Oi, gurias! Então, hoje nós vamos fazer a nossa guirlanda. Quem tá com a argola de acrílico em mãos, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Eu vou usar linhas Anne, da Círculo, tá? Vou usar vermelha e branca, mas tu pode fazer da cor que tu quiser. Eu vou usar a agulha número 2 e a minha guirlanda, a minha memória ficou assim, ó. Caso tu não tenha lacinhos, não tem problema, tá? Façam bastante floquinhos pra gente botar bastante, assim, na volta da nossa guirlanda. Faça um papai noelzinho, que eu já ensinei nos nossos vídeos. Eu vou ensinar, então, pra vocês hoje como colocar a linha na argola da guirlanda e fazer este pontinho, tá, gurias? Espero que fique tão linda quanto a minha e depois a gente vai sortear ela lá na nossa fanpage, tá? Vamos fazer, então? Bom, gurias, pra começar a minha guirlanda, eu vou começar com o fio vermelho. Tu pode fazer vermelho com o branco verde, com o branco, tem a Anne com o fio dourado, agora também fica muito bonito. Eu vou começar assim, ó. Eu vou fazer um nozinho, dois nozinhos com o meu fio no arco, pra começar, tá? E agora eu vou colocar em torno da guirlanda o fio. Vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou introduzir a minha mão aqui com a agulha por dentro do arco e vou puxar o fio lá pra cima. E aí eu vou laçar a minha agulha lá em cima e vou puxar através deste fio. Vou tentar esconder esse aqui, ó, essa sobrinha, por dentro do meu trabalhinho. Vamos de novo. Eu vou introduzir a agulha por dentro da argola e vou puxar o fio lá embaixo, vou puxar para cima. E lá em cima eu vou laçar a minha agulha, puxar por dentro da primeira alcinha, por dentro da segunda alcinha. Assim. Vamos mais uma vez. Eu introduzo a mão por dentro da argola e puxo o fio lá pra cima, sempre ajeitando. Aqui por cima eu laço a minha agulha, passo por dentro da primeira alça, passo por dentro da segunda alça. Sempre juntando e apertando, tá? De novo, meninas. Nós temos que fazer isso por toda a volta da nossa argola. Eu vou introduzir a agulha por dentro e vou puxar o fio lá pra cima. Por cima eu laço a minha agulha, passo por dentro da primeira alcinha, por dentro da segunda alcinha. Junto tudo. Ó, não faz mal que fique tudo amontoadinho aqui em cima. Porque assim mesmo, nós temos que fazer 300 pontos. Vai dar mais ou menos 300 voltas ao redor do nosso arco. Esse arco que tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, a gente tem bastante voltinha pra fazer. Pega embaixo, laça em cima, passa por dentro de uma alcinha, por dentro da outra, une tudo e segue o baile. É fácil de fazer, gurias, é que aqui eu tô com... tô posicionada... tô mal posicionada, mas não é difícil não, tá? Então, contem, tentem contar assim, ó. Tentem preencher o máximo que tu pode, porque depois pra fazer o motivo na volta do nosso arco é fácil. Não tem problema se pular um pontinho, se comer um pontinho, vai ficar bonito igual, tá? Mas tentem fazer mais ou menos 300 pontos, tá? O importante é que preencha bem. Pode ficar assim, ó, amontoadinho. Não tem problema, tá? O importante é que não apareça a argola. Então, tá? Vamos lá, então. Então, meninas, terminei aqui as minhas voltas todas. Ficou assim, ó, repolhudinho, mas não tem problema, é assim mesmo, tá? Eu fiz 310 pontos coube aqui na minha guirlanda, tá? Faz aí mais ou menos isso. Então, aqui, ó, nesse primeiro pontinho, ó, nós vamos trabalhar nesses pontinhos aqui que tão repolhudinho mesmo, tá? Nesse primeiro pontinho, eu vou laçar e fazer um ponto baixo, tá? Eu vou laçar a minha agulha e vou contar os pontinhos da base. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou introduzir a minha agulha, puxar o fio, passar por dentro das duas laçadas e passar por dentro das outras duas, fazendo um ponto alto. Vou laçar a agulha novamente, no mesmo pontinho da base, eu vou introduzir e fazer mais um ponto alto. Assim. Vou fazer 3 correntinhas pra separar e no mesmo ponto da base, eu vou fazer mais dois pontos altos. Tá bem difícil aqui de fazer, mas aí eu acho que tu vai conseguir. Vamos que vamos. Ó, fazendo um lequezinho, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, nós vamos fazer um ponto alto, um ponto baixo, desculpa. Vamos fazer um ponto baixo, tá? Ó, fica assim dessa forma, ó. Faz uma coroinha. E agora a gente vai fazer 5 pontos baixos. Passar essa mofoca aí. Vamos fazer 5 pontos baixos, contando com esse primeiro. Aqui temos dois. Vamos fazer mais um. Três pontos baixos. É só introduzir a agulha pelo pontinho da base, ó. Por esse pontinho aqui, ó. Puxo uma laçada e depois eu puxo tudo junto, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos mais um. 5. Agora, a gente vai repetir esse motivo aqui, tá? A gente vai laçar a agulha, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai fazer 2 pontos altos. 1, 2, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas pra separar e mais 2 pontos altos no mesmo espaço onde a gente já fez os dois primeiros pontos altos. Um ponto alto, mais um ponto alto. Vou contar, então, 5 pontinhos de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou introduzir a minha agulha e fazer 1 ponto baixo. 1 ponto baixo e vou fazer mais 4 completando 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, a agulha está ficando assim. Vamos pegar só mais uma vez pra gente não se perder. Vou laçar a minha agulha e vou contar 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas pra separar e mais 2 pontos altos no mesmo ponto da base. 1, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, 1 ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar, gurias, ó. Nós vamos trabalhar assim. 2 pontos altos, 3 correntinhas pra separar, mais 2 pontos altos. Tudo no mesmo ponto da base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço 1 ponto baixo. Sigo fazendo 4 pontos baixos. No total, 5. Faço 5 pontos baixos e repito o lequezinho. Assim, eu vou trabalhar até o final da nossa carreira. Vamos lá? Então, meninas, eu terminei a minha carreira com esse motivo de lequezinho aqui, ó. Terminei toda a volta da minha guirlanda. Tá? Deu bem certinho. O que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos na parte de baixo. E aí, eu vou unir aqui, ó. No primeiro pontinho que eu iniciei a minha carreira, vou unir com um ponto baixíssimo. Vai ficar menor aqui, bem no centro, menor do que esses outros aqui, onde tem 5 pontos baixos, porque é onde eu vou colocar as correntinhas pra eu pendurar na porta. E é o mesmo local onde vai o sininho pendurado, tá? Então, não tem problema, tá, gurias? Deu bem certinho aqui na minha contagem. Se sobrar um pontinho ou dois pontinhos a mais, não faz mal. Termina o centro como for, como for possível, porque é onde a gente vai colocar as correntinhas pra gente pendurar aqui, ó, meninas, ó. Pra gente pendurar na porta, tá? E faz, e coloca o sininho também no meio. Ó, é bem onde a gente vai colocar no meio, não tem problema, tá? Mas, creio que 310 pontos é o suficiente em torno da nossa argola. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou passar para o ponto seguinte do leque, com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, fazendo assim, um ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou fazer mais um ponto alto. Assim. Dentro dessa alcinha, eu vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Vou separar por três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Agora, eu vou passar para o ponto alto da base. Vou fazer um ponto alto na base. E mais um outro ponto alto no ponto seguinte da base. Aumentando, assim, o nosso leque, ó. Vou repetir com vocês. Aqui no centro, onde tem os pontos baixos, a gente já não vai mais trabalhar, tá? Então, fica assim. O que que eu vou fazer? Assim, ó. Vou fazer... Nesses pontos aqui centrais, aqui, ó. Dos pontos baixos, eu não vou trabalhar, né, gurias? Então, eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto no leque. Um ponto alto. Dois pontos altos. No espaço, bem na alcinha do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Vou separar por três correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos dentro da alcinha. Uma. Duas. E de novo, ponto alto sobre ponto alto, bem aonde tá o lequezinho. Então, um ponto alto. Dois pontos altos. Eu tô trabalhando assim, ó, com a mão desse jeito agora, gurias. Porque tá ruim aqui, ó, a argola. Pra mostrar pra vocês, tá? Mas dá pra vocês trabalhar normal assim a mãozinha, não tem problema, tá? Vou fazer aqui de novo, ó. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Vou segurar assim pra mim é melhor. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dentro da alcinha, dois pontos altos. Uma. Duas. Separada por três correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo espaço da alcinha. Uma. Duas. E ponto alto sobre ponto alto aqui no lequezinho. Um ponto alto. Dois pontos altos. Ó, fica assim, ó, meninas, ó. Tá? Lembrando que, lembrando que nos pontos baixos é que a gente não trabalha, tá? E a gente segue tecendo assim. Quatro pontos altos, separado por três correntinhas. E mais quatro pontos altos. Assim a gente vai dar a volta pela nossa guirlanda mais uma vez. Vamos lá, então. Terminei toda a volta, então, do meu... Da minha guirlanda, tá? Eu vou agora unir na terceira correntinha, ó, de baixo pra cima. Eu vou unir aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Assim. Vem aqui. Tá ruim aqui. Pronto. Já uni, então, com um ponto baixíssimo, tá? Ficou assim aqui no meio. E eu já vou... Arrematar o meu fio. Vou cortar, porque eu vou passar pro branco, tá? Vou mostrar aqui. Então, aqui no meio, ó, ficou assim. Sempre vamos demarcar esse meio, que é onde eu vou fazer as correntinhas pra pendurar. E é onde vai o nosso sininho. E a volta dele ficou dessa forma. Então, agora a gente vai passar pro fio branco, tá? Pra simular a neve caindo em cima da nossa guirlanda. Coisa linda. Aqui onde a gente terminou, ó, gurias, que eu fiz a união do ponto baixíssimo, tá? Eu fiz a união dos dois lequezinhos. Tem um, dois, três, quatro pontos altos do leque da carreira anterior, tá? Eu vou começar assim, ó. Aqui termina a nossa carreira. Aqui é a união do ponto baixíssimo. Aqui é o primeiro ponto alto do nosso leque. O segundo, eu vou pegar o fio branco no terceiro ponto alto do nosso leque. Eu vou pegar o fio assim, ó, dobrado no meio. Vou passar por entre esse pontinho. Vou subir uma, vou soltar, peguei uma vez duplo, depois vou pegar uma vez só ele, só o fio comprido, pra não precisar dar nó e arrematar direitinho. Vou subir duas, três correntinhas. Vou ajeitar aqui. No próximo ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto também. Na alcinha, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Vou separar por três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos na alcinha da base. No ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. No outro ponto alto seguinte, também mais um ponto alto. Ficando assim, quatro pontos altos de um lado, separado por três correntinhas, e quatro pontos altos do outro lado. Aqui no meio, gurias, ó, na carreira, na primeira carreira, nós temos os cinco pontos baixos, né? Aqueles que a gente fez. E na segunda carreira, a gente tem a união dos dois lequezinhos. O que a gente vai fazer aqui? Nesse espaço, entre os dois leques, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Simulando um V. Tá? Vou pular um ponto alto, dois pontos altos da base. No terceiro ponto alto, farei um ponto alto. No quarto ponto alto, mais um ponto alto. No espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas pra separar, e mais dois pontos altos dentro do espaço da base. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, mais um ponto alto. Não vou trabalhar os outros dois últimos. Vou pular para o espaço da união entre os dois leques da carreira anterior, e vou fazer um V. Que é um ponto alto, separado por três correntinhas, e mais um ponto alto no mesmo ponto, no mesmo espaço da base. Vou pular para o próximo leque, fazendo de novo. Pulando o primeiro ponto alto, pulando o segundo, vou fazer o terceiro ponto alto. O quarto ponto alto. Dois pontos altos na alcinha da base. Três correntinhas pra separar, mais dois pontos altos na alcinha da base. Um ponto alto no primeiro ponto alto. Outro ponto alto no segundo ponto alto da base. Não farei os dois últimos, e passo pra união entre os dois leques anteriores, fazendo um Vzinho de novo. Que é um ponto alto, separado por três correntinhas, e mais um ponto alto. E assim, ó, meninas, trabalhando até o final da nossa carreira, com o branquinho, tá? E aí, quando a gente chegar aqui, antes do final, a gente volta juntas. Vamos lá? Ó, gurias, cheguei aqui no final da minha carreira, o que que eu vou fazer? Vou unir um leque com o outro, na terceira correntinha de baixo pra cima, com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui, então, vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas, tá? Se quiser um pouco mais compridinha, tu faz mais, tá? Pra mim, eu vou fazer só vinte. E vou unir aqui, ó, no mesmo ponto da base, no mesmo ponto onde eu uni com um ponto baixíssimo, eu vou unir mais uma vez com um ponto baixíssimo, tá? Vou arrematar e já posso cortar o fio branco. Vamos ver aqui, gurias. E aí, agora, o que que eu faço? Eu vou esconder todos esses meus fiozinhos, essas sobrinhas, vou esconder por dentro das alcinhas, vou cortar bem, rente ao meu trabalho, pra ficar bem bonitinho, tá? A minha guirlanda, ó, ficou assim, deixa eu ajeitar aqui. Ó, gurias, espero que a de vocês tenha ficado, sim, muito linda, né? O que que a gente vai fazer agora? A parte mais gostosa do trabalho, né? É, enfeitar, vamos enfeitar com aquelas pecinhas que eu já ensinei nas aulinhas anteriores. Eu vou costurar ou colar, seja como for, a maneira que tu quiser, o sininho aqui no meio, tá? Posso depois pegar, colocar, se tu não tem lacinho, não tem problema, tá? Eu posso também colocar lacinho assim, pode fazer de cetim também, se tu não tem comprado. Se tu tiver fita de cetim, fita mimosa, o que tu tiver, cola um lacinho aqui por cima da onde tu colou a pecinha, né, o sininho, tá? Cola bem no meio o sininho, bota uma fitinha, enfeita como tu quiser, se tu fez bastante floquinhas de neve, coloca em torno dela, assim, ó, bastante floquinhas de neve, põe o Papai Noel, assim, bem embaixo, tá? Faz assim, usa a criatividade. E aí eu vou fazer a minha, vou montar a minha aqui, tu monta a tua ali, depois a gente vai mostrar como que ficou, tá? Eu vou usar um pozinho perolado, vou salpicar por cima pra ficar bem brilhosa, bem linda a nossa guirlanda, tá? E aí depois a gente volta pra mostrar o resultado. Vamos lá! Dingombel, dingombel, olha só, gurias, como que ficou a minha guirlanda. Meu Papai Noel, olha aqui, eu tô toda purpurinada, cheia de brilho, coisa mais linda. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês aproveitem muito, muito, muito. Dá pra fazer bastante guirlanda vender ainda nesse Natal. Olha a minha verde. Espero que vocês façam bastante pra vocês, pra vender. E não esqueçam de curtir, não esqueçam de curtir a nossa fanpage. Eu vou postar o link lá do sorteio. Eu vou sortear essa guirlanda antes do final de ano, pra vocês terem uma lembrancinha do nosso canal, tá, gurias? E quem ganhar vai levar também um anjinho junto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas com Deus. Um grande beijo no coração de cada uma. Beijo, gurias! Tchau, tchau, tchau.